Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai conferir o processo acelerado da criação de um personagem 3D completo. Mas esse design aqui, esse personagem aqui, esse caramujinho luteador foi feito por vocês, os inscritos. Na verdade, pela Juliana, do arrobajubins, você pode encontrá-la no Instagram, que vem participando de vários desafios do canal e todo mundo se apaixonou por essa personagem aqui que ela fez. Pra quem tá boiando, esse foi o tema de um dos desafios personagens, né? Luteadores Animais, onde a galera realmente mandou ver na criação de personagens super divertidos. E tivemos uma live também, um grande campeonato para eleger quais desses personagens se tornariam 3D. E eu tenho um projeto, pessoal. Eu acho que eu quero muito tentar fazer isso no mês que vem, que é realmente animar uma luta entre eles. E eu vou ter que aprender algumas coisas que eu ainda tenho dúvidas sobre a animação do Blender, mas olha, eu acho que pode dar certo. Mas pra isso eu preciso também do apoio de vocês, galera. Então, deixa aquele joinha bonito aqui. E se você é novo, já se inscreve no canal e ativa aquele sininho maravilhoso. O trabalho desse vídeo começa mais ou menos como todo projeto de personagem 3D que vocês viram por aqui e verão também, né? O Model Sheet é essa minha parte inicial, onde eu realmente desenho o personagem de frente e de lado pra capturar todos os seus detalhes no 3D e facilitar muito a modelagem uma vez que eu for lá pro Blender. E dessa vez, eu fui atrás de uma dica que me deixaram aqui nos comentários, né? Alguém falou que agora no Photoshop tem um sistema de simetria em tempo real. Eu não vou ter mais que cortar o negócio e duplicar pro outro lado. Eu nem sabia, né? Fui procurar e funciona de verdade. A belezura me ajudou demais a acelerar essa produção aí do Model Sheet, especialmente na visão frontal, que é simétrica, né? Ali no eixo do meio, ali no vertical. Mas você tem que ativar essa função nas preferências primeiro. Não é muito complicado de você encontrar como é que faz isso aí no Google, não. Pergunta lá simetria, Photoshop que você vai encontrar, beleza? Nesse projeto aqui, pessoal, eu também queria tentar aplicar o modificador de Mirror só depois que eu já tivesse feito os UVs, né? Aqueles seams do UV pra fazer o Unwrap e ter ali a minha malha toda desdrobadinha pra fazer a pintura dela, né? Com ali a pintura digital. Mas eu queria saber se ia funcionar espelhado direitinho porque dessa vez eu queria que o personagem fosse simétrico na pintura também. Como é o caso de muitos personagens pra jogos, né? Você vai ver aí que eles são simétricos e que, na verdade, o mapa de textura deles é só metade do personagem e o resto é aplicado igual. O problema é que pra fazer isso, quando você tem, né, o mapeamento dos dois lados é que você tem que copiar e fazer cada pixel, né, cada vértice bater ali. Isso é muito trabalhoso. Então eu queria ver se esse modificador de Mirror já funcionava assim. E funcionou, galera. Deu certinho mesmo, né? O legal é que tendo só metade ali do personagem no mapa, cada parte dele tem mais resolução do que se tivesse as duas desenhadas ao mesmo tempo, o que é muito louco. E o último processo que eu senti que eu tô começando a ficar um pouquinho melhor, né, que o trauma tá passando e isso me deixa muito feliz, é a parte da pintura dos pesos, né, dos ossos, né? O automatic weights que você aplica quando você usa, né, os ossinhos na malha 3D, deixa ali bastante coisa maluca acontecendo. E agora eu tô conseguindo resolver isso de forma mais tranquila. Eu sei onde estão os meus ossos, o que eu tenho que fazer, o que eu posso selecionar. E tá até divertido fazer isso, né? O que realmente me deixa muito feliz e tranquilo, que eu tô percebendo essa mudança na forma como eu me relacionava com um desses processos do 3D. Agora, se você ouviu esse vídeo até aqui e não entendeu nada do 3D, né, desses aspectos técnicos, mas queria ter entendido, eu tenho uma boa notícia, que também é uma má notícia, dependendo. O curso de criação de personagens 3D no Blender, que eu criei com o Sebastián Cavazzoli, está ainda com 58% de desconto, mas agora é literalmente a última semana de desconto. Tá acabando aí no final do mês. Apesar que hoje... não, peraí. A próxima semana aí é onde acaba. Então aproveita esse descontão pra acessar mais de 17 horas de conteúdo, indo desde o comecinho pra quem nunca abriu um programa 3D, e você vai criar dois personagens completos e descobrir todos os fundamentos da modelagem 3D, a texturização, o rigging pra você conseguir manipular esse bonequinho, e a renderização pra tirar aquelas fotos sensacionais do seu trabalho, né? O link tá aqui na descrição, dá uma olhadinha lá, que tem aulas gratuitas liberadas também. Então confere aí no linkzinho, beleza? E tá, agora é a última chance. Aproveita, aproveita que é que tá acabando. Tá acabando. Galera, eu também nem sei descrever o quanto que essa parte de me desenvolver no 3D tem trazido nessa sensação de realização própria, sabe? Em especial com tudo aquilo que eu vou poder fazer no futuro. Eu acho que esse é um dos ambientes mentais que eu acabo passando um pouquinho de tempo, são as coisas que eu vou conseguir sonhar a partir de agora, né? Porque antes eu não tinha nem como realmente pensar em projetos que fossem mais complicados ou difíceis, porque eu realmente não tinha essa base consolidada do 3D. Mas com isso no lugar fica muito mais fácil de imaginar tudo que será possível no futuro. É engraçado falar isso, né? Porque por muito tempo eu sinto que eu mirei no lugar errado, que eu estava olhando não pra onde eu precisava, e agora tá tudo começando a se desenrolar, porque eu tô com a perspectiva no lugar correto. E eu acho que meio que nesse clima de perspectiva e olhar e coisas assim, é que a gente vai para o tema do nosso vídeo, a gente vai bater aquele papinho bonito, né? Nesse final de vídeo aqui. No final, tá praticamente na metade. E pra isso eu fiz uma pergunta na minha aba Comunidade no YouTube, pedindo sugestões de temas pra vocês. E eu escolhi essa proposta de assunto da Adriele Araújo. Ela falou assim, ó. O fato de que muitos de nós nos comparamos com outros artistas, eles sendo grandes ou iniciantes, porque na teoria é muito fácil pensar, ah, mas não é justo, mas na prática é hard. Tem dias que até penso em desistir de tudo, porque tem iniciantes melhores que eu por aí. Eu fiz então uma lista de 4 dicas aqui, e eu espero que elas ajudem, não só a Adriele, mas como todo mundo que pode estar passando por alguma situação parecida. Mas vamos lá. 1. É possível cultivar estados mentais. Eu acho que esse é um fato que a gente precisa falar logo no começo, né? Ele precisa ser observado logo de cara. Pois, senão, nada do que eu disser vai ter valor nenhum, né? Eu acho que essa noção precisa estar aceita logo de começo pra gente começar a trabalhar em qualquer coisa, né? E o comparativo aqui seriam talvez os maus hábitos que nós temos com a postura do nosso corpo. Vamos pensar nisso como exemplo, né? Vamos talvez pensar em sentar errado numa cadeira, e logicamente isso trará dor nas suas costas. E a correção dessa dor vem através da mudança da postura, não é mesmo? Então eu fico imaginando se a gente consegue fazer um paralelo pro nosso ambiente mental, onde o sofrimento que a gente tem sejam sintomas de posturas mentais, de crenças, de ideias que a gente vem cultivando o dia inteiro pensando e pensando e pensando, e aí a gente tem esse impacto, né? Foi quando eu tava nos meus 14 anos de idade que eu conheci o budismo. E lendo sobre o budismo, eu vi que uma das bases deles era a ideia de que a mente está sujeita a mudanças iniciadas pela nossa vontade, e que nós podemos treinar e praticar pra cultivar e semear mudanças de uma forma como nós pensamos, não é mesmo? Crer que a transformação da mente também é possível através de novas posturas mentais, de cultivar novos pensamentos, e parece ser o primeiro passo, não é mesmo? Porque se a gente não acredita que a gente pode se modificar através do nosso esforço, então as dicas daqui de baixo não vão funcionar. Tendo isso em mente, vamos para o nosso segundo ponto, que é o fato de que estas sensações de comparação, e de certa forma uma tristeza por isso, são normais, então não se culpe por senti-las. Eu acho que a gente pode se esforçar bastante no começo, aqui, nesse começo, é tentar remover a sensação de culpa, porque a gente caiu nesse sentimento, caiu nessa linha de pensamento de comparação, onde a gente sabe que não deveria fazer isso, mas eu acho que aqui cabe outro belo ditado japonês, e ele é o seguinte... Todo mundo erra, todo mundo está sujeito a passar pelos mesmos problemas, né? E eu acho que especialmente quem é um artista, todo mundo passa por essa sensação de alguma forma ou de outra, especialmente também quem está lá em cima, pessoas que nós consideramos mestres, né? Eles, lá em cima, tem os seus ídolos também, e vem o abismo entre o próprio trabalho, e o trabalho daqueles que eles realmente gostam, né? Talvez isso seja um pouco próprio do artista, né? Conseguir perceber muito mais a beleza do que está além, do que está no próprio, mas ainda assim perceber que até mesmo os grandes artistas, né? Passam por essa sensação, acho que é algo interessante, que prova que não é algo, um erro nosso, mas é algo típico da gente mesmo, típico do, não só do artista, mas eu acho que do ser humano. Então, portanto, primeiro ponto, não se culpe pelas sensações que você tem, mas se esforce para cultivar outros pensamentos que podem ser úteis. E é aqui que nós vamos para o nosso terceiro ponto, e eu acho que esse terceiro ponto é realmente a transformação da comparação em empatia. Empatia, algo que a gente fez aqui um pouquinho nesse segundo passo também, né? A imaginação, eu acho que é uma das dádivas da mente humana, mas também talvez seja uma das fontes das nossas maldições, porque existe uma certa linha de pensamento criativo que existe na nossa cabeça que não se limita na empatia, no imaginar a situação do outro, ou tentar ver como o outro vê uma situação, mas é quando ela vem com um viés idealizado. Quando nós imaginamos que as sensações de outras pessoas, especialmente de grandes artistas ou de iniciantes muito primorosos, devem ser incríveis, né? Quando eles produzem belíssimos trabalhos, o que eles não devem estar sentindo de sensações orgasmásticas, né? De orgulho e... Ah, diferente de nós aqui, réis mortais. Mas eu sinto. Se a gente realmente pudesse ver a mente dos nossos artistas favoritos, ou daqueles que são nossos parceiros que também estão aprendendo, a gente veria uma situação muito mais parecida com a nossa própria. Para cada um desses caras incríveis aí, o trabalho dele é só o trabalho dele. Ele provavelmente não acha tão legal assim. E vê muito mais brilho na arte de outros que o inspiram, né? Sendo assim, talvez, uma dica pelo menos nesse ponto aqui, é a ideia de que provavelmente qualquer pessoa com um trabalho que você acha incrível, essa pessoa provavelmente sente isso de outra pessoa também. E eu acho que isso é legal, né? Pensar que essa situação não é incomum, é super comum. E que a comparação pode ser empatia. A empatia de ver um artista muito bom e olhar para ele e falar Hum, esse cara com certeza tem essa sensação que eu tenho com ele, uma outra pessoa. Porque isso acontece. Nenhum artista se sente o topo do bagulho. Porque todo mundo tem as suas limitações. Todo mundo tem aquilo que gosta de produzir, aquilo que pode produzir. Então tem uma diferença aí, né? Eu, principalmente, sinto essas sensações com artes que vão além daquilo que eu faço. Vão para outro estilo. Até mesmo não precisa ser com arte, pode ser com qualquer outra coisa. O cara faz bodybuilder. Eu já sinto essas sensações também. Certo, então ninguém é de ferro aqui, véi. Tá ligado? E o quarto ponto é a ideia de ser um adepto do autocentrismo. Eu não sei aqui se esse termo está utilizado da forma correta. Eu estou usando ele do jeito que eu quero, tá? Esse, galera, é algo que eu ando me envolvendo muito, recentemente, e que eu começo a ver cada vez mais o valor dessa postura. Porque é mesmo uma postura mental. É essa ideia de um esforço pontual que você faz em situações diversas da vida para tentar cultivar um tipo diferente de mentalidade. E o que mais me ajuda é transformar isso em visualização. Porque guardar trabalhos antigos é super útil justamente para registrar a própria evolução. Para que a gente tenha recursos para fazer o nosso autocentrismo lado, certo? E autocentrismo, aqui no caso, é a ideia de focar em si mesmo como a medida de comparação, né? Para isso, você precisa desses recursos. Você precisa do seu passado para se comparar. Então, ao invés de simplesmente nunca mais se comparar com nada nunca, porque isso não precisa, a gente usa a si mesmo como régua, né? E pensa naquele exemplo do pular corda que eu dei no último vídeo, né? Eu conto o meu recorde, eu conto o quanto eu me esforcei para melhorá-lo, né? É a partir dessa meta que eu busco agir e a partir dessa meta que eu busco superação. De qual forma me seria útil contar o recorde de uma outra pessoa? Sendo que eu não sou ele, não posso agir a partir desse valor e é um esforço não produtivo para mim, né? Ele que conta o próprio recorde dele, afinal de contas, só serve para ele mesmo. Focar no próprio desenvolvimento e se usar como medida de comparação e medida de superação é focar no que importa. E o importante aqui é tudo o que nos leve adiante. E no caso, é tudo o que é próprio da gente. E tudo que seja contrário a essa intenção, que seja omitido, ou seja, tentado deixar para lá. Cultivar uma postura mental é tentar fazer as coisas, né? Não é conseguir o tempo todo, não é nunca mais pensar, é o esforço contínuo para ir tentando encaixar a cabeça num lugar mais produtivo. Curiosamente, hoje as minhas angústias não vêm muito do externo, mas talvez desse ambiente interno mesmo, onde eu acabei me colocando, né? Eu tenho medo, às vezes, de que o meu trabalho de hoje não seja tão interessante ou tão bem feito quanto eu já fiz antes. Mas aí eu me lembro de que tudo que eu tenho feito em outras áreas, né? Como os cursos, o 3D. Então, tudo bem que eu não tenha avançado tanto assim nos últimos anos em pintura, porque eu sei que eu estava me dedicando também em outro lugar. E, pessoal, eu acho que essas são as dicas, né? Certamente qualquer mudança significativa dentro do seu ambiente mental é algo que virá com o tempo. E eu imagino que com muita prática também. Parece que essa ideia de não ter resposta mágica, trabalho duro, é sempre a única solução, nos persegue bastante, né? Todo lugar que a gente vai ver tem isso, incluso, não é mesmo? Ainda assim, pessoal, eu tenho certeza que existem muitas outras camadas sobre saúde mental e comportamento que eu não compreendo e que eu não tenho como falar com tanta certeza. E se você aí está passando por uma barra pesada, né? Não deixe de pedir ajuda para as pessoas que te amam, as pessoas que estão ao redor de você, e também para buscar uma ajuda especializada, profissional, se é o que você está precisando nesse momento, né? Eu sinto que eu estou encontrando ali as minhas respostas, mas que, putz grila, como seria bom encontrar alguém que sabe do que está falando de verdade, né? Então, para isso que tem ali a galera psicóloga, não é mesmo? E pense bem, imagine o mundo através do olhar de uma lesma luchadora. Que chance ela tem nesse mundo cruel? Mas ainda assim ela está lá com o bigode reluzente. Eu acho que essa é a mensagem mais bonita desse vídeo. E essa é a nossa lesma luchadora, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal. Nós teremos essa lesminha fazendo coisas muito interessantes no mês que vem, se tudo der certo. Até lá, galera. Muito obrigado. Valeu e... Falou! Primeiro luchar e depois comer. Primeiro luchar e depois comer.